A gente começa a edição de hoje falando sobre a morte do delegado de Rio Preto, Guirino Solfaneto. Hoje, os suspeitos de envolvimento no crime participaram da reconstituição. Os trabalhos duraram praticamente o dia todo. Os criminosos refizeram o trajeto do dia do assassinato do delegado Guirino Solfaneto. A primeira parte foi no local onde o delegado foi abordado pelos criminosos, às margens da BR-153. Cada um dos três envolvidos fez a reconstituição separado. De lá, eles seguiram até o local onde aconteceu o assassinato, nesta marginal da rodovia Washington-Louis. Um forte esquema de segurança foi montado. Pelo menos 30 policiais foram mobilizados. O crime aconteceu no último dia 25 de junho. Rodrigo e Abner tinham acabado de ganhar o benefício da saídinha temporária. Logo após o crime, a dupla foi para São Paulo na casa da família. Abner se entregou na capital e Rodrigo foi preso novamente quando retornou para o CPP. O terceiro suspeito a ser preso foi Elias Nascimento. Ele foi detido em Ipiguá. Segundo a polícia, foi ele quem levou de carro Abner, Calixto e Rodrigo Costa até a BR-153, onde o delegado foi abordado. Durante as investigações, a polícia descobriu que Abner e Elias também roubaram uma caminhonete em Guapiaçu antes de abordar o veículo do delegado. Elias Fernandes Nascimento, de 18 anos, Abner Calixto e Rodrigo Costa estão presos na cadeia de Catanduva. E aí E aí E aí E aí